Você curte ver unboxing de coleções que foram lançadas há muito tempo atrás, tipo há mais de 12 anos? E também gosta de ficar sabendo curiosidades sobre as coleções e também as histórias que se passavam quando essas coleções foram lançadas? Então hoje é dia de unboxing histórico. Estou com uma box de caos planar aqui na Bazar de Bagdá e eu vou abrir ela aqui agora pra vocês. Só que não apenas abrir essa box de caos planar, mas também contar um pouco mais sobre a história dessa edição, a história dessa coleção. Essa que é a segunda coleção de um bloco de três coleções que teve ali uma coisa muito louca acontecendo, vou contar pra vocês aí. E além disso, muitas curiosidades aí sobre essa coleção, beleza? Então é isso, galera. O passado estilhaçado de Dominária levou a um presente bizarro e fragmentado. Cada card de caos planar possui uma resposta diferente a uma pergunta. E se... Bem, galera, como eu falei, essa box aqui, na real, ela é de uma coleção bem antiga, né? Doze anos atrás, ela foi lançada em 2007, galera. Esse unboxing está sendo feito agora em 2009, né? Não sei... 2019, na verdade. Não sei se vocês estão no mesmo ano que eu, mas... 2019, essa box foi aberta. Então, mais de doze anos aí. Nós temos aqui um folhetinho, né? Sobre eventos na loja que... Antigamente eram feitos bem diferentes do que nós temos hoje em dia, né? Com as WPNs, WPN Prêmios aí, inclusive... Badad Bagdad sendo uma WPN Premium. É... Olha que engraçado, né? Já tem essa curiosidade de que as cartas vieram de cabeça pra baixo. Não sei se isso é normal, se foi coisa dessa box. Da forma como a galera reembalou. Mas temos aqui 36 boosters de caos planar. Sendo que temos algumas cartinhas aqui, né? Que são a capa da edição, né? Ou Fractis, que são criaturas que nós temos bastante aqui nessa coleção. É uma criatura lendária. E tem a Hada também, uma criatura bem conhecida aí. Principalmente com a galera que jogou dominária por tempo. É... É... Hada é uma das grandes personagens de dominária. Essa coleção se passa em dominária. Vou colocar aqui do lado e vou abrir um pacote A1. É... Uma das primeiras coisas que vocês vão perceber aqui, é... De curiosidade, é a forma com que as cartas são dispostas nos boosters, tá, galera? Então, vejam bem. É... Na maioria dos boosters, eles têm... É... São essas primeiras cartas todas comuns, certo? E aí nós temos três cartas comuns, só que com esse frame especial. Essa é uma das primeiras características dessa coleção. É... Por conta de ela ter esse... O espaço temporal ter sido alterado dentro de dominária. Então, elas vêm com... Com um frame diferente, diferenciado. E além disso, o tipo de carta, ela acaba sendo uma característica diferente da cor dela. Por exemplo, essa vidente, ela tem como... É uma carta verde, tem como característica comprar um card, revelá-lo se não for um card terreno de escártio. Então, que é uma... Que é algo típico do azul, de comprar carta. Força bruta, né? É uma carta típica aí... É... Do verde, que na verdade, ela nada mais é a força bruta do que um giant growth, né? Pagar uma mana, mais três, mais três, pra criatura alva até o final do turno. Isso é um giant growth, só que vermelho. E nós temos aí o morto reverenciado. Essa é a primeira característica de caos planar, né? Aí nós temos as comuns, geralmente são aí mais uma característica diferente. Podem vir três incomuns, que nesse caso vieram. No caso, três incomuns, sendo que uma delas com um frame novo e a rara com um frame antigo. No caso, a égua lenhosa aqui. Não é uma das cartas que nós estamos procurando. As cartas icônicas dessa coleção são da nação e Urborg, né? A da nação, curiosidade dela, é que ela é a colhera de Deus, né? Que é uma carta branca que faz exatamente a mesma coisa. Inclusive o... Inclusive a arte é muito parecida, feita pelo mesmo artista. Eu espero ter a oportunidade de abrir essa carta pra vocês verem, né? Então, vamos ver. Vamos ver se essa aqui segue mesmo o padrão. Ó, vem as primeiras cartas comuns, normal. Estou passando rápido. Se vocês quiserem ver com mais calma, vocês podem pausar o vídeo. E, curiosamente, nós abrimos outra, vidente, né? Como eu tinha mostrado pra vocês. Uma serpente. É engraçado que essa serpente do pântano, ela é uma criatura também baseada numa serpente. Se eu não me engano, é uma serpente marinha, uma criatura azul. Que também era a mesma criatura, o mesmo custo, as mesmas habilidades, o mesmo poder e resistência. Só que dessa vez ela é preta. Por isso que ela tá nesse frame diferente. O Tauma Turbo Tritão, outra carta comum dessa coleção. E aí nós vemos a primeira em comum, a segunda em comum, a terceira em comum do frame diferente. E nós sabemos que essa só tem uma rara. Inclusive, o cronista de Aeon. Esse cronista, uma curiosidade dele é que ele foi uma carta que jogou bastante no T2 da época. Ele era uma win condition muito forte, né? E que dava muita vantagem pro jogador, né? Já que é uma carta com mecânica de draw, de compra-carta. E também era um ótimo finisher, né? Então tá aí uma curiosidade sobre essa carta. Caos Planar foi a 41ª coleção de Magic The Gathering. Lançada, foi lançada em 2007, né? Como segunda. Ó, o Fractis. Essa coleção, uma das coisas que me chama mais a atenção e que me deixa bastante feliz nessa coleção é porque foram lançados os Fractis, né? São criaturas... É... Meu tipo de criatura favorita aí de todo o match. Quem me conhece sabe disso. É... As primeiras cartas comuns. Aí nós viemos pro pack de 3 comuns. Olha aí, ó. Falando em Fractis, essa é uma cartinha muito interessante. Joga muito no pauper de Fractis. E é uma cartinha que, apesar de ser comum, ela é bem valiosinha. Tá aí por volta de quase 8 reais ainda hoje em dia. Nunca houve reprint dessa carta. E a carta Foil, a versão Foil dela é bem cara. Batendo quase 100 reais. Uma cartinha comum, né? É... Vínculo Vampírico. Nossa, primeiro... Primeira carta em comum. Vamos ver se nessa a gente tem sorte. Olha aí. Esse busto tá recheado de Fractis. Mas é um Fractis muito interessante. O Necrótico, né? E... Não. Não foi nesse busto que a gente vai abrir duas raras. Cavaleiro Sanguinário. Esse Cavaleiro Sanguinário é sensacional. A versão vermelha do Cavaleiro Negro, né? Que faz a mesma coisa. É... Custo 2, 2, 2. Iniciativa Produção Culto Branco. O Cavaleiro Negro. É uma carta icônica do Magic aí. Faz a mesma coisa. E o Frenesi Fatal. Vamos para o próximo booster. Toda essa coleção, ela foi feita baseada nessa questão do tempo, né? Dominária sempre foi um plano problemático, a gente sabe, né? E nessa coleção, os grandes heróis de Dominária, né? Tiveram que lidar, dois factis seguidos, ó. Com os problemas das fendas temporais. Então nós tivemos aí Tefere, Joira, Vencer. Todos eles aí juntos tentando resolver os problemas. Até o Carne apareceu. E tá aí mais uma carta comum muito boa dessa coleção. O Espírito Guia Simu, que joga Pauper, joga Modern, joga Legacy. Então, fazendo dessa carta uma cartinha comum, porém uma cartinha bem cara. Uma das cartas mais interessantes. Vou deixar ele separado aqui. É... Nossa última comum, né? E é a primeira em comum. Segunda em comum. E agora nós finalmente abrimos um pacote com duas raras, né? Então vocês viram que só tinham duas em comuns. Essa é a primeira rara. Antífona de Gaéa. Que também é uma cópia, né? Da antífona branca, só que essa é verde. E o Heróis Recordados. É... É legal que... Mais uma curiosidade dessa coleção. É que uma das mecânicas lançadas nela, né? Foi a mecânica de Vanishing, né? Essa mecânica de suspender, ela era uma mecânica também bastante forte dentro dessa coleção. Mas o Vanishing, ele foi uma mecânica lançada nessa coleção. Vamos ver se a gente tem alguma cartinha aqui que a gente abre. Ácido da Realidade. Uma cartinha aí que joga muito no palco. Primeira em comum, né? Diferente. Segunda em comum, diferente. Terceira em comum, diferente. E agora vamos para as em comuns. Vamos ver se a gente consegue... Abrir mais um booster com duas raras. E sim! Mais um booster com duas raras. O Pássaro de Fogo Fundente, né? Com frame diferenciado. E a Braids. Mais uma cartinha aí, mais interessante. É que nessa coleção, galera, a gente teve algumas lendas sendo repritadas de uma forma diferente. A Braids é uma delas. A Braids, ela era a sécula da Kabbalah, né? Então, era uma cartinha preta aí que foi muito importante na saga do Mirari. Pra quem lembra aí... Quem não conhece essas histórias, eu recomendo muito procurar. A saga do Mirari é muito interessante. E a Braids, ela era preta, né? Uma criatura preta. E aí foi reprintada nessa coleção aqui como uma criatura azul. Muitos fracos nessa coleção. Gostamos muito. Será que a gente vai abrir uma Danação? Uma Danação é o que a gente quer abrir. Olha aí, ó. Piromante Pródigo. Ele é uma cópia do Feiticeiro Pródigo, que é o mesmo custo, custo 3, né? Só que é duas qualquer e uma azul. Um Barral, quando vira causa de dano, a criatura ou do Alvo. Então, é o Time Shifted do Feiticeiro Pródigo. Olha só que interessante. Ih! E mais um Espírito Guia Símio, né? Bom, bom, muito bom. Quanto mais a gente abrir, ter esse Espírito melhor. Já que é uma cartinha, né? Muito boa em vários formatos. E olha aí, ó. Temos o nosso Teneb, o Ceifador. Uma carta que foi até reprintada há pouco tempo no Commander de Dragões. Né? Com vocês, uma carta muito forte na época. Principalmente pra Limitado. E nossa primeira cartinha Foil. Olha que beleza. Confusão, bagunça. Já é um frame novo, né? Já é um Foil que eu não sou tão fã. Mas ainda assim, não tem como dizer que não é bonito. Vamos para o próximo booster. Eu estou separando aqui as cartas mais icônicas, né? E... Nessa edição, foram editadas 165 novas cartas. Então, são 165 cartas originais. E 45 cartas eram desse tipo de time-shifted. Então, eram cartas que já existiam, mas foram reprintes funcionais. O que é um reprint funcional? Olha, esse tipo de carta chama muita atenção, né? Arruda era a esperança. Uma carta preta que anula a mágica alma, a menos que o oponente, né? A menos que o jogador perca 5 pontos de vida. Outro ácido, ó, a força bruta aí, o feiticeiro e a vidente. E aí, círculo de aflição, elemental da lava. Ovinizar, ovelhinha, transformar em ovelha. E vorosh, caçador. Ou caçador. Mais um dragãozinho aqui pra coleção. Então, essa coleção tem 45 cartas desse estilo, né? Como a gente viu aí o piromante pródigo, força bruta. São 45 cartas nesse estilo que lembram cartas da antiguidade, né? Que já foram reprintadas. São reprintes funcionais. Reprintes funcionais nada mais, nada menos é do que as cartas que fazem a mesma coisa, tem a mesma habilidade, só que com o nome diferente, às vezes com o custo diferente. Enfim, poder. Lança Solar, uma carta que também joga no pauper, né? Bem interessante, que ela tem uma criatura que não seja branca. Dízimo de mana. Essa é uma carta que eu odeio, galera. É simplesmente uma carta branca que anula a mensapaguinha. Isso aqui joga muito no pauper também. Várias cartinhas pro pauper nessa coleção, né? Cartas boas, cartas fortes. E que me deixa muito injuriado da vida quando eu tenho uma mágica minha anulada. Isso é só um absurdo. Anula branco, cara. Isso é um absurdo. Primeiro em comum. Segundo em comum. Será que vem agora? Danação. Uou, não. Mais uma em comum. Frame novo. Aqui, ó. Desaparecer, galera. Aquela habilidade que eu tinha falado com vocês. Vanish. Desaparecer quatro. Essa permanente. Jogo com quatro marcadores temporais sobre ela. No início de sua manutenção, remova o marcador dela. Quando o tipo for removido, sacrifique. Calce Derm não pode ser algo de mágicas ou habilidades. Ou seja, tem muito a ver com... É uma custa quatro, cinco, cinco, né? Tem muito a ver com... É... Com o conceito da coleção, né? Isso aqui é mais uma... Estilo... Diferenciado aí de carta, né? Dessa coleção. Coleção, assim... Com conceito bem diferente, né, galera? Não é uma coleção que tem cartas caríssimas. Se for pensando em custo, benefício. É... Como eu falei, é uma coleção que tem poucas cartas caras. As cartas icônicas são da nação Yrborg. Mesmo assim, não chegam a ser cartas absurdamente caras, né? Fractos Hibernante. Um ótimo Fractos aí, né? Pra quem joga... Galera que joga Commander. Esse daqui joga bem no Commander de Fractos. Opa aí, ó. Mais um booster com duas raras. Custo cinco, quatro, quatro. Voar em Vigilância. Esfinche de Serra. E... Perremorf Fungoso. Que coisa bonita. Uma curiosidade, galera. É... O símbolo dessa coleção. Que que... A gente sabe que os símbolos de... De Magic, né? Sempre representam alguma coisa dentro do plano. E essas justamente são dois planos meio se fundindo, né? Por que que aconteceu isso? Dominária tinha muitas fendas temporais. Dominária sempre sofreu com isso, né? O problema dos seus heróis, né? Como o Urza, a invasão filexiana, etc, etc. Então, Dominária sempre sofreu muito com isso. E aí, essa coleção foi uma coleção onde mexeu bastante na linha do tempo. E vários heróis aí tentaram salvar a Dominária. Salvar várias regiões de Dominária, né? Então, tem várias regiões ali famosas. Olha aí, mais um Cenebio. Várias regiões famosas ali sendo... É... Foco, né? Palco da história, como a região de Chiv, Urborg mesmo, né? Que dá o nome aí ao terreno. Inclusive, que veio a se tornar uma das cartas icônicas de Staples também, né? O Magic the Gathering, o Urborg. Ó, acho que a gente já viu um set de Acidur da realidade, hein? E temos vários personagens, como eu já falei, né? A própria Freya Lise aparece, né? Vários personagens perdendo a centelha, tendo problemas com a centelha, né? Como ter férias, como vencer. É muito bacana, se vocês gostam de lore, procurar a lore desse bloco inteiro, né? Feiticeiro de Serendip e... Dentrivoro. Aí, mais uma carta com... Ah, não. Esse é com suspender, né? Então, é uma coleção que vem bastante... Outras... Outras mecânicas comuns, né? Dessa coleção. É... O Flash, que era uma mecânica nova, introduzida há pouco tempo na coleção anterior, né? É... O Split Second, que veio a se tornar aí uma mecânica bem forte, Uma habilidade bem forte, né? E o próprio suspender, né? Foram todas elas introduzidas nessas coleções. Olha que bonito, hein? Muito bonito essa carta da Tereza e Nilson. Mais um mana... Um dízimo de mana. Uma serpente do pântano. Meteoro de Chive aí, ó. Chive, como eu falei. Ih, uou! É isso, galera! É isso! Muito bom! Não acredito, mano! Dá nação, cara! Olha aí, finalmente! Abrimos a da nação junto com Magos do Tabernáculo. Mano! Cara! Da nação, cara! Abrimos uma da nação. Olha que maravilhosa, gente! A da nação, ela é basicamente o... Qual era de Deus? Mesmo custo, só que preto, tá vendo? É... E olha esse desenho, é quase... É muito parecido com o desenho feito pelo mesmo ilustrador, o Kev Walker. Cara, sensacional! Que ilustração maravilhosa! Vamos deixar separados aqui. Cara, tô muito feliz por ter aberto aí... Ahn... O card mais caro da coleção e também... Ahn... Um dos mais icônicos, né? Não só dessa coleção, como também de todo o Magic, né? Então, vamos lá! Vamos ver se a gente consegue abrir agora o Urborg, que também seria sensacional. Segundo card mais caro dessa coleção. Um dos outros cards icônicos, né? E também vamos ver se a gente consegue abrir alguma coisa interessante foio, né? Seria bem bonito. E... Bom... Olha aí, ó! Apenas uma rara, Malícia do Diabrete. Vamos seguindo. Mais uma coisa interessante aqui dessa coleção. E eu vou começar a prestar atenção agora, que era algo que eu não tava prestando atenção. Mas ela foi introduzida aqui, um novo tipo de criatura, tá? O Hellion, que em português, se eu não me engano, a tradução é Avernal. Olha aí, mais um Fractius, mais um, mais um, do Pauper. É... Foi um novo tipo de criatura introduzida nessa coleção. E que... Depois acabou... Olha aí, temos foio, temos foio! Olha aí, um astro realizado de foio, galera do Pauper. Se vocês quiserem, essa cartinha aqui, eu sei que tem muita gente que gosta de filmar o deck. Sabe onde conseguir, né? Na Bazar de Bagdá. Acesse lá o site da Bazar de Bagdá depois e consiga a sua versão do ácido da realidade foio, lindão. Isso aqui vai para o site já já. Então, acabou se tornando uma criatura bem comum, né? No Magic depois, o Avernal, na real, não é tão comum, né? Mas... O interessante é que ela foi lançada nessa coleção aqui. Caucho Planar. Olha aí, ó. Força Bruta. Praque de Bernante. E... Não foi dessa vez. Extorsão Temporal. Toda a mecânica, todo o conceito, né? Todo o flavor em cima do tempo. Boa época em que Dominária era palco de... Muito caos, né? Não é à toa que o nome da coleção é Caos Planar. Dominária... Dominada pelo caos, né? Mais um. Eu acho que a gente vai fechar o set, hein? Também uma cartinha comum, né? Se a gente não conseguir se abrir muitos. Só que o outro que a gente vai fechar o set é o Teneb. Acho que ainda falta metade da box. Mais ou menos. E vamos continuando indo em frente. Agora eu quero prestar atenção se eu consigo abrir algum Avernal. Será que a gente consegue abrir algum Avernal? Fracturação Sobrio. Essa carta é muito maravilhosa. Eu tenho uma carta dessa foil assinada pelo RK Post. Eu sou muito fã de Fractis. Magos dos cofres. Olha, magos dos cofres... Todos os magos, né? É mais uma curiosidade. Eles têm alguma relação com também alguma carta bem interessante do passado do Magic. E a maioria deles é com relação a terrenos. Esse, por exemplo, tem relação... Não vou ver se vocês conseguem adivinhar. Conseguem? Cofres da Kabbala, galera. Magos dos cofres. Tá na própria nome. E pagadores viram ser um pântano pra cada pântano que você controla. Então é um cofres da Kabbala em forma de criatura. E isso é um ciclo. Nós vamos ter um magos aí pra cada cor. E cada um representando um... Uma carta icônica antiga, né? Nós temos... Se eu não me engano, o Magos representando a Biblioteca de Alexandria. O azul, se eu não me engano, é o Bazar de Bagdá. Inclusive, né? A Bazar de Bagdá... Eu ar... Olha aí, mais um, meu Deus. Tá fácil. Tá muito fácil de... Olha aí, olha aqui que eu falei. Ah, não. Esse é o Borm. Não é a Vernal. O Borm com loucura, né? Mas não... E o Comandante de Benalha. Comandante de Benalha suspender. Eu acho que a gente abriu o... Algum outro magro sem ser esse preto. Eu vou... Depois que a gente for recordar as cartas que a gente abriu, eu pego ali pra gente ver e a gente compara, né? Lembrando, galera... Mais um... Acho que eu deveria até começar a separar esse bicho também. É... Lembrando, galera, que eu estou gravando aqui agora na Bazar de Bagdá. Tá rolando evento. Há um torneio aqui hoje, Pauper. Se vocês ainda não conhecem a loja, é... Convido-os a virem aqui conhecer, né? Aqui em São Paulo. E... Olha aí, ó. Que bonito. Uma carta rara e uma foil. Arruinária Esperanças Foil. Mais uma carta bonita. Convido vocês a virem conhecer a Bazar de Bagdá. Ela fica aqui em Santana. Bairro Santana. Bem próximo do metrô de Santana. Mas, se vocês são de outros lugares aí do Brasil, convido vocês a conhecerem a loja online, né? Bazar de Bagdá.com.br Onde vocês vão conseguir encontrar essas cartas aqui que eu estou abrindo. É... E muitas outras, né? É um estoque bem completo. Tanto de singles, quanto de produtos de Magic, em geral. Olha aí. Esse é o primeiro Fractis Ferenético que eu abro. Esse é um Fractis também que eu gosto muito. E eu estou em busca de uma versão dele foil. Para colocar no meu Commander. Infelizmente, não é o foil. Mas, ele é um Fractis bem interessante. Cronista de Aion. Acho que é o segundo que a gente abre, né? Seguindo em frente aí, muitos Fractis. É... Essa é uma coleção que, infelizmente, eu não tive o prazer de jogar. Eu acho que na época eu não estava jogando o Magic. Eu parei muitas vezes de jogar o Magic ao longo da minha vida, né? E, infelizmente, essa foi uma coleção que eu perdi. Mas, olha. Magos da Arena. Custo 6, paga 3, vira criatura-alvo que você controla. E uma criatura-alvo a escolha de um oponente que ele controla. Esse Magos da Arena aqui, ele se refere, na real, a um terreno, né? Que se chama Arena, inclusive. Vamos ver se a gente consegue abrir mais Magos e ver quais são as referências. O Magos of the Tabernacle. Nós temos ele. O que vocês acham que ele se refere? Esse aí, só para quem é das antigas ou então para quem conhece bastante Magic, conhece Legacy, né? Esse nome, Magos of the Tabernacle. Magos do Tabernacle. Será que isso lembra alguma cartinha? Olha aí, ó. Encantadora de meseta. E, olha. Meu Deus. Meu Deus. Olha esse booster. Que coisa linda. Abrimos uma rara alternativa, né? Time Shifted. Uma rara. O encantamento dupla selvagem também é bastante forte, né? Também tem muitos comandos que você joga com essa carta. E um medalhão da pirataria, né? Foio. Bonito, bonito. Muito bom. E aí? Já adivinharam? O Magos do Tabernacle, ele faz uma alusão ao Tabernacle de Pendle Heaven. Eu não sei se é assim exatamente que fala Pendle Heaven. Algo desse tipo aí, galera. Quem souber direitinho como é que fala, coloque aí nos comentários. Pendle Heaven. Enfim. Vamos lá. Estamos quase acabando. Estamos quase no fim. Malícia do Tia Brett. Acho que a gente já abriu uma dessa. Falta talvez... Um pouco mais de dez cartinhas. Dez boosters, na realidade. Leão de Juba Branca. Ó, Lampejo, né? Uma das habilidades dessa coleção. Dez boia. Medalhão. Tem um ciclo de medalhões, né? Mirri. Lembra que eu falei pra vocês, galera? Que tem os personagens antigos, né? Que vieram de outra forma. Então nós abrimos a Braids. E agora nós temos a Mirri, que também é uma personagem antiga, referenciada das primeiras coleções, né? Primeiras lores de Magic. E uma personagem super icônica. E se eu não me engano ela é uma carta verde e aqui ela veio como uma carta preta. Olha aí, que loucura. O que vocês acham dessa mudança aí, né? De trazer. É, talvez a gente podia voltar com algumas ideias como essa. Eu sei que eles tentam sempre ser o mais inovadores possível. E eu acho que eles têm conseguido ultimamente ser bastante inovadores, né? Olha aí, três facos seguidos. Só que essas ideias vêm de trazer personagens antigos de uma forma diferenciada. Sei lá, talvez criar uma coleção aí onde esses personagens aparecessem como parte de contos, né? Elemental da poeira. 466. O que vocês acham? Acho que seria uma boa ideia? Acho que seria uma loucura? Deixem aí nos comentários pra gente saber. Mais fracos. Eu ficaria muito feliz de jogar um evento limitado dessa coleção. Um draftzinho, né? São tantos fracos. Eu com certeza montaria decks de fracos. Meu Deus do céu! Olha o que que a gente abriu de novo! Duas! Duas! Eu não estou brincando, gente. Eu não estou brincando. Eu já perdi a outra. A outra já sumiu em meio a uma pilha de... Achei! Achei! Não é uma, galera. São duas danações numa booster box apenas. A carta mais cara da coleção. Eu abri duas. Melhor do que isso se eu tivesse aberto uma foil, né? Mais duas danações em uma booster box apenas. Meu Deus! Que... Nossa! Não sei nem o que dizer. E o... Tocha Lidio, né? Isso aqui que é uma... É uma série de cartas, né? Lidios feitos pelo RK Post ao longo do Magic foram sendo lançados, né? Esse ciclo de metamorfos. Cara! Não estou acreditando! Duas danações! Se vocês quiserem essa danação aí, ó. Bonitinha. Niermint, saída do booster direto pra... Pro estoque da Bazar. É só vocês acessarem o site aí da Bazar de Bagdá. O link tá aí na descrição, galera. Acessem o link e confiram lá. Garantam aí a sua danação. Mais um fract do tendão. É do tendão? É do tendão, exatamente. Olha aí! Mais um booster com duas raras. O pássaro de fogo. Eu acho que... Nossa! Mais um booster com duas raras e uma foil. Crovax! Olha aí, galera! Mais uma carta icônica, gente! O Crovax, ele era... Uma carta preta, né? Na verdade, ele é um dos vilões das histórias antigos de Magic the Gathering, de Dominária. Ele fazia justamente a mesma coisa, só que pro preto. Então, esse Crovax, ele dá mais ou menos criaturas brancas. E criaturas que não sejam brancas, recebem menos ou menos um. E o Crovax antigo, que na verdade não se chamava Crovax, né? Mas era a carta dele. Dava mais ou mais um pra criaturas pretas, galera. Olha que coisa louca! E... Meu Deus! Três raras em um booster apenas. Nodos de Pórfiro. Nodos de Pórfiro. Eu imagino que essa carta deve ser cara. Porque... Deixa eu dar uma olhada aqui. O Nodos de Pórfiro, ela no mínimo da liga tá lá pros 22, né? Reais a normal. Eu imagino que essa foil aqui deva tá valendo pelo menos o dobro ou o triplo. E aí? Quer uma cartinha dessa foil pro seu commander? Já sabe onde procurar, né? Já sabe onde procurar. Padar de Bagdá! Tô ficando um ótimo jabazeiro. É... Vamos lá. Vamos aí que tá faltando apenas com esse... Sete bustos, eu acho. Oito bustos. Menos de dez bustos agora pra gente terminar. Será que a gente abre mais uma da nação? Acho que ia pedir demais, né? Um Urborgzinho. Um Urborgzinho seria lindo a gente abrir, hein? Será que vem agora? Então, Urborg? Vamos ver. E... Não. Dictomancia. Essa carta é... Custa muito. Com muito texto. Geralmente... Cês sabem como é que é, né? Vamos lá que tá acabando, hein? Menos de dez bustos agora. Nossa, eu tô muito animado com esse unboxing, cara. Uma coleção de 12 anos atrás. Com diversas curiosidades, né? Diversas coisas engraçadas sobre ela. E... De quebra, abrindo duas danações. A carta... Uma das cartas... A... Mais icônicas do Magic. E... A carta mais cara da coleção. O que vocês tão achando? Eu gostaria que vocês... Se vocês chegaram até aqui... Deixem nos comentários aí. Se vocês jogaram na época de... Planar Chaos. É... E como é que foi? Como é que era? O que vocês lembram? O que foi icônico dessa coleção? Pra vocês, né? O que chamou a atenção? Alguma coisa engraçada? Alguma história? Compartilhem a história de vocês com a gente aí nos comentários. E se você não era dessa época... Se você não jogou Planar Chaos, né? Chaos Planar igual a mim. Ó, galera. Nós temos seis bustos só. Se você não jogou Chaos Planar igual a mim... É... Diga aí se você... Opa! Diga aí se você gostou da coleção. Se você já conhecia. Se você tá conhecendo pela primeira vez essa coleção. Se você curtiu a coleção, né? O que você achou das curiosidades dela? Se você já conheceu alguma dessas curiosidades. É... Mais um Pratito do Tendão. Eu dei um cortezinho aí na câmera. Galera, deu um pequeno pause aqui na minha câmera. Então, talvez o corte pode só ter ficado um pouquinho ruim. Um pouquinho feio. Se não ficou, tudo bem. Se ficou, me perdoem. Olha, esse é o primeiro Fracto daquela televisão que a gente abre. Também é um Fracto diferenciado aqui dessa coleção. É... Outra encantadora. E dublê de corpo. Maravilha. Dublê de corpo. Metamor. Deixa aí nos comentários. Eu quero muito saber de vocês. O que vocês acham dessa coleção, né? Caos planar. E outra coisa. Muito importante. O que vocês acham desse tipo de vídeo? Eu sou uma pessoa que particularmente, galera. Eu não curto ver unboxing. Aleatório. A não ser que eu esteja interessado por algum motivo no unboxing. Seja por curiosidade. Pra saber melhor. Pra tirar alguma dúvida. Esse tipo de unboxing aqui, então. A minha... Olha aí, ó. De novo, outra Braids. E um subjogador do Tempo Foil. A minha intenção com esse unboxing é justamente trazer não só a diversão de assistir a gente abrindo bustas, né? De coleções antigas como essa, de 12 anos atrás. Mas também trazer histórias, trazer curiosidades, trazer informação sobre o mundo do Magic. Magic é um jogo com mais de 26 anos e, obviamente, nem todo mundo começou a jogar quando o jogo veio pro Brasil, né? Lá em 93, 94. Então, muita gente não conhece muitas histórias, muitas curiosidades de edições. Além disso, né? Eu acho que muita gente, assim como eu, já parou de jogar em algum momento o Magic na vida. Então, é possível que vocês tenham perdido alguma coleção ao longo desse tempo, né? Eu perdi várias coleções. Eu parei e voltei a jogar Magic diversas vezes durante a minha vida. Eu comecei a jogar Magic lá em 99, 2000. E de lá pra cá, eu realmente parei diversas vezes. Então, eu perdi várias coleções icônicas. A primeira Ravnica, a primeira Innistrad, a primeira Indycar. Tudo isso eu perdi, galera, infelizmente. Mas, voltei em 2015 pra poder pegar todas as reedições. As revisitações a esses planos, né? Inclusive, pouco tempo, Dominária. Então, esses últimos anos do Magic têm sido bem especiais, né? Meu Deus! Quanto a Braids, tudo bem, não vou reclamar. Abrimos duas danações, não tem por que reclamar de abrir três Braids, né? A gente revisitou, ao longo dos últimos anos, muitos planos icônicos de Magic, né? Começando lá por Zencar, depois passando por Innistrad. Innistrad, Innistrad. Visitamos a própria Dominária, que ganhou uma coleção com o nome próprio, né? Muito bom. E o último agora foi a Ravnica. Galera, esse é o penúltimo booster. Eu ainda quero abrir um Urborg. É pedir demais? É pedir demais, né? Abri duas danações e um Urborg na caixa. Mas, eu quero. Vamos ver se a gente... Ok! Extirpar é uma carta que eu também queria abrir muito. Eu não falei muito dessa carta. Mas ela é uma das três cartas mais caras da coleção, né? É a terceira carta mais cara. Ela tem uma mecânica muito interessante, que é a mecânica de Split Second, de como eu já tinha falado. É uma mecânica que foi lançada aí nesse bloco de espiral temporal. E o que ela faz? Ela tem que fazer um de segundos, split second. Quando essa carta estiver na pilha, quando você castar ela, nenhum outro jogador pode jogar mágica ou habilidade até ela ser resolvida. E ela tem um texto muito interessante, que é... Escolha o card-alvo de um cemitério que não seja terreno básico. Procure no cemitério, na mão, no demório, seu dono por todos os cards com o mesmo nome e exílios do jogo, depois daquele jogador embaralha. Então, ela é uma carta muito boa, muito interessante. Terceira carta mais cara dessa coleção. Vamos para o nosso último boosterzinho. E, será que o Vogue está aqui? Vamos ver. Seja o que Tefere quiser, né? Vamos lá. Último booster. Foco na missão. Abrimos muitos, muitos fractos, galera. É, não foi dessa vez, galera. Não foi dessa vez. É isso aí, galera. Finalizamos nosso unboxing histórico de Caos Planar. E que box maravilhosa. Que box maravilhosa. Podemos dizer que abrimos muito bem. No total, tendo duas danações. A gente não abriu o Borre, que é a segunda carta mais cara, não. Mas abrimos duas da primeira. Abrimos aí também a terceira carta mais cara, o Estirpar. Abrimos também um Nodus de Pórfiro. Que foil, essa cartinha foil aqui, deve estar valendo aí uns R$70,00 ou mais, né? Ou bem mais, na real. Para a galera do Pauper aí, para a galera que curte primeiramente os fractos, né? Foram, no total, seis fractos do tendão. Cartinha aí também que tá valendo uma graninha boa. Perto, próximo dos R$10,00. E também, próximo dos R$10,00, uma carta que também é muito famosa, muito conhecida. Joga todos os formatos, tirando o standard. O Espírito Simil Guide. Nossa, eu misturei tudo, mano. Falei inglês e português. Espírito Guia Simil. Além disso, tiramos alguns dragõezinhos, né? O destaque do Teneb, que nós tiramos três Teneb. Tiramos daquelas cartas que eu falei, né? Que voltaram como outra cor, né? Tiramos no total três, sendo que três Braids. Ainda, para a galera do Pauper, né? Um ácido da realidade foil bonitão. E diversas outras cartinhas lindas, maravilhosas. Eu quero saber agora de você. Curtiu esse unboxing? Curtiu esse estilo de vídeo? Então, deixe o seu like aí. E não esqueça de comentar. Obviamente, se você chegou até aqui agora e não é inscrito no canal, inscreva-se. Isso ajuda muito o meu trabalho. E também, se você ativar o sininho, você não perde nenhum novo vídeo. Beleza? Não esqueçam de deixar suas sugestões para os próximos. Se esse vídeo for bem, aí com certeza eu vou trazer com mais frequência, né? Mais unboxings históricos. Então, deixem aí nos comentários para eu saber se vocês curtiram esse tipo de vídeo. E também, sugestões, né? Porque a gente pode trazer para um próximo ou qual box vocês querem ver sendo abertas aqui. E lembrando, todas essas cartas vão estar no site da Bazar de Bagdá. Que vai estar aí com o link na descrição. É a loja que apoiou a gente. Então, apoie a loja aí também, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!